Diretamente de Diego Ferra Moe-se uma caipira Original do serrão Vou me apresentar Só pra socializar Ela ouve seu botão Eu curto os pancadão Liguei ela pra conhecer E ela gostou de dançar É braba na cama Teu vulgo é feinada Falou que ia me mostrar Que na roça pega botão Galopera Não para de cavalar Galopera Ela vem de nascente Ela vem de nascente Ela vem de nascente Ela vem de nascente Vou voltar no calopera Não para de cavaltar Calopera Calopera Não para de cavaltar Calopera 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL